Agora vamos acompanhar a lista dos jogadores aqui, vamos analisar essa tabela, vamos acompanhar quem é o jogador com maior valor base para transferências, o maior jogador é o Guilherme Kinevitz, goleiro no Real Madrid, 109 milhões de reais, mas olha como já caiu bastante o valor base aqui de vocês, olha só. Um jogador com menor valor é o Guilherme Soares com 4,1 milhões, mas olha como caiu bastante gente, vocês estavam com valores aí acima de 200 milhões, alguns acho que até chegaram a ter 300 milhões de valor base, muitos de vocês aí já, é normal, é coisa do futebol, você acaba ficando mais velho, realmente você não tem que mais manter tão caro assim o jogador, muitos de vocês devem estar entrando em último ano de contrato, Então no próximo vídeo vai ter mais mudanças ainda, não percam, aí continue acompanhando. Vamos ver de capacidade atual, que é um jogador com a maior capacidade atual, acredito que seja ainda o Henrique Costa, isso mesmo, o Henrique Costa, 190 capacidade atual, mas o Cris Santana está com 189, isso aqui ainda tudo é gente muito boa, ainda é tudo nível mundial, ainda que é jogador que pode ganhar a melhora do mundo aqui tranquilamente. É, só para o jogador Grêmio Kinevich, o Thiago Augusto, Thiago Cardoso, o que chama a atenção é a evolução do Grêmio Kinevich, mas isso é normal, porque os goleiros evoluem um pouco mais velhos aí, né, um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada que eles evoluem aqui nesse jogo. Por isso que a gente vê o Pedro Capello aqui em cima, o Grêmio Kinevich, o André Luiz também subindo, então é normal, né, e o Henrique Costa acho que tinha 198 no último episódio, agora está com 190 e está caindo, e aí vai cair mesmo porque a condição física do jogador cai muito. Enquanto que a condição mental, ela sobe um pouco, a técnica se mantém, perde uma coisa ou outra, mas em tese se mantém, entendeu? É coisa da idade mesmo do jogo. O jogador com a nossa melhor capacidade atual é o Robert Costa Santos, 127, aqui do Crystal Palace. Lembrando que, se não me engano, vocês começaram com 120, né, a gente começou com vocês todos com 120 de capacidade atual, vocês agora, e todos tinham o potencial de chegar a 200. Vocês agora, a gente já vê aí que o jogador que chegou mais perto, não definitivamente, né, porque o Grêmio Kinevich pode eventualmente tentar chegar mais próximo, né, de 200 do que o próprio, do que o próprio Henrique Costa, mas Henrique Costa chegou a 198, é um belo de um recorde, vamos ver se no próximo, na próxima temporada, no confronto dos inscritos vai ter alguém que vai bater ou se o próprio Guilherme consegue bater isso daí. Em termos de salário, o jogador com maior salário continua sendo, agora é também, não era, acho que pela primeira vez, é um jogador com maior capacidade atual, também é um jogador com maior salário, Henrique Costa, 5.953.000 reais por mês, seguido aí de perto por Cristian Santana, além de Guilherme Kinevich, Thierry Augusto, Thiago Cardoso, não, isso aqui tá errado, peraí. Pronto, agora sim, falei besteira, vamos lá, agora tá corrigindo, maior salário não é ainda do Henrique Costa e é o terceiro maior, o maior é o de Fernando Nunes, do PSG, com 6.479.000, seguido de Robson Márcio, com 6.260.000, e daqui a pouco a gente vai ver o resto, o menor salário é o do Guilherme Soares lá no Filadélfia, porque nos Estados Unidos tem um teto salarial, tem uma limitação de salário, você recebe 126.000 reais por mês, né, lá nos Estados Unidos tem toda essa regra, esse regramento, não tem como ter esses salários absurdos, porque as equipes tem um teto salarial e tem uma soma total de salários também que eles podem pagar para todos os jogadores da equipe, senão eles têm que dispensar jogadores, por isso que tem que haver um equilíbrio aí nos salários de cada um. Vamos ver a reputação então, jogadores com a maior reputação, nós temos três, Henrique Costa, Ryan Silva e o Manager Muma, os três com a reputação excepcional, muitos aqui com a reputação soberbo, a gente tem também alguns aqui com a reputação, ainda continuam com a reputação soberbo, aqui nós temos o Leonardo Nunes com a reputação muito boa, com a reputação também muito boa temos o Petros, com a reputação boa até o final nós temos o resto dos jogadores, é isso aí. Vamos dar uma passada nos agentes aqui de cada um dos jogadores, ver se mudou alguma coisa, beleza, acho que esse Alex Mano já estava, deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui em termos de, porque muitos de vocês trocaram de empresários, o Guilherme Knevis está com esse empresário novo, esse Lucas Lira já estava desde o vídeo passado, acho que esse Teomaro Ribeiro é novo, o Nai Garcia acho que é novo e o Zhang Zeng continua sendo empresário do Guilherme Soares, que trabalha com ele desde quando ele estava jogando lá na China. Vamos ver então o jogador que jogou mais jogos até agora na carreira, aqui deu um confronto dos inscritos jogos oficiais, só que não estou contando jogos amistórios, jogos que não valem nada. Foi o Gabriel Ribeiro, 762 jogos na carreira, muito jogo, seguido pelo Manager Muma com 715, com menos jogos nós temos o Vinícius Mendes Vieira com 308 jogos jogados, pelas equipes, por onde ele passou, lembrando que infelizmente o Vinícius teve dificuldades quando estava no time do Bayern de Munique, acabou ficando um pouco encostado, isso aí complica muito, atrapalha o desenvolvimento do jogador, você tem que estar sempre jogando, não importa, então por isso que é sempre para você ser emprestado, mas quando você for emprestar um jogador, se estiver jogando Futebol Manager, empreste o jogador para uma equipe que vá utilizá-lo como titular, porque se ele ficar só no banco encostado, cara, é melhor você continuar com ele no seu clube, porque senão ele não vai estar desenvolvendo absolutamente nada e você vai estar só perdendo o jogador. Gols da carreira, o artilheiro aqui do confronto dos inscritos agora é Matheus Felipe, passou aí a briga, né, está sempre entre os três, né, Matheus Felipe, Gabriel Ribeiro, o Jorge Almeida, a Cristian Santana entrando aqui por fora, o Caim Ribeiro também entrou, mas basicamente a briga tem sido entre esses três, agora o Jorge Almeida perdeu um pouco de espaço, o Matheus Felipe agora tem 250 gols total na carreira, seguido aí pelo Gabriel Ribeiro, né, com 248, e aí vou passar para vocês darem uma olhada, lembrando que é só pausar o vídeo, se você quiser ver aí o seu jogador, eu estou passando isso várias vezes justamente de propósito, os quatro goleiros, realmente nenhum deles conseguiu fazer gol na carreira. Vamos ver atuações pela seleção, uma média interessante para te acompanhar, jogos pela seleção, o recordista de jogos é o Manager Muma com 156 jogos pela seleção, é muito jogo, pessoal, eu acho que provavelmente deve ser o jogador com mais jogos pela seleção, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, rapidamente, registros, cadê tem aqui? Não, calma, o jogador que mais jogou aqui ainda continua sendo o Eden Haddad, que tem 180 jogos pela seleção, ainda não superou, mas 156 jogos é muito jogo também para o Manager Muma, está aí todo mundo que jogou aí pelas suas seleções, todo mundo jogou bastante jogos, ainda acho que ainda tem alguns jogadores só que não jogaram, tem na verdade o único que nunca jogou pela seleção, infelizmente, foi o Grêmio Soares, porque quando ele foi transferido para a China, na China você não converte, você não tem conversão, não tem nacionalização de jogador, pelo que a gente viu aqui, então não dá para jogar pela seleção da China, e a China Arábia Saudita também não, então você foi, por enquanto, sair como o único jogador que ainda não conseguiu jogar nenhuma partidinha pela seleção, infelizmente, coisa que acontece, Pedro Marques, quando se tornou ucraniano, passou até a sua primeira oportunidade pela seleção. Então, vamos ver em gols, quem é o artilheiro de gols, continua sendo Rafael Ratão, com 79 gols, em 110 jogos pela seleção, seguido ali pelo Thierry Augusto, com 63 gols marcados. E aqui vamos passar, para vocês todos verem, ainda tem um monte de gente aqui, que não conseguiu fazer gols, são os quatro goleiros, mais Rodolfo Constantino, Rafael Pereira, Pedro Marques, jogou só um jogo e não fez gol, e o Guilherme Soares, porque não teve oportunidade pela seleção, depois a gente vai até ver se você, vamos até ver rapidinho aqui, só para saber se por acaso, você está contando, para jogar, se você pode contar pela nacionalidade americana, eu acho que não, aqui é os Estados Unidos, mas aí você precisa ficar mais 1.600 dias, o que dá mais, quase 5 anos e meio, mais ou menos, aí não tem como, aí infelizmente, você poderia vir a jogar pela seleção americana, talvez com 37 anos de idade, se você continuar jogando nos Estados Unidos, até o final da sua carreira, é meio improvável, realmente está um pouquinho difícil, aí para você conseguir jogar, Guilherme, mas vamos lá, não podemos desistir, a esperança é a última que morre, por que você não está mais aqui? Ataquei você aqui, bom, certo, então agora que a gente já cobriu os jogadores, vamos, a gente já cobriu essa tabela, vamos agora analisar as competições, vamos começar com as competições em ordem, de Supercopa Europeia, depois da Mundial de Clube, depois vamos analisar a Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga dos Campeões, e aí acho que depois os prêmios individuais, os prêmios mais importantes individuais, e aí a gente encerra o episódio, já tem muita coisa para a gente analisar, então vamos lá, então, bom gente, então a gente começa aqui com a final do Campeonato Mundial de Clube, Real Madrid, enfrentou a equipe do Monterrey do México na final, Guilherme Kinevich, estava jogando, além de Ryan Silva e Jorge Almeida, o Petros ainda não tinha chegado, então o Petros acho que chegou só em janeiro, para o Real Madrid, o time venceu por 1x0 o gol do Renato Sanches, e a equipe acabou sendo campeã mundial, aí o Real Madrid, ganhou o Mundial de Clubs aqui em 2030, é isso aí, então a primeira cobertura que a gente faz do Mundial de Clubs, aliás, eu também esqueci de fazer uma coisa aqui, de cobrir rapidamente, faltam as informações da Copa América, então voltei aqui rapidinho na Copa América, aqui em classificação média, jogador com a melhor classificação média, foi Pedro Capelo com 7,95, Guilherme Kinevich terminou com 7,57, o Fernando Nunes ganhou uma vez o prêmio de melhor jogador em campo, aqui entrou na lista aqui debaixo, vamos dar uma olhada então aqui nos jogadores, aqui nas estatísticas, aqui não tem ninguém, aqui também não tem ninguém, aqui também não tem ninguém, aqui não tem ninguém também, aqui nós temos os goleiros menos vazados, Guilherme Kinevich sofreu 4 gols no campeonato, e Pedro Capelo sofreu 5, mais jogos sem tomar gol, Guilherme Kinevich ficou 2 jogos, Pedro Capelo ficou 1 jogo, aqui também não tem ninguém, aqui também não tem ninguém, também não tem ninguém, e aqui o jogador que mais vezes, que tinha a melhor média de acertos, em chutes ao gol, é o Cris de Santana, com 87% dos chutes que ele deu no jogo, ele acertou o gol, então está aí essas informações, só para a gente poder passar aí para vocês, olha só pessoal, eu estou aqui agora, cobrindo a final da Liga Europa, a final aqui foi disputada entre Juventus e Roma, Juventus venceu a Roma por 3x1, o jogo foi disputado em Birmingham, no Villa Park, estágio do Aston Villa, se não estou enganado, e aí nós temos aqui o Kai Kallista, entrou na partida aos 6 minutos, não, 16 minutos do segundo tempo, e o time venceu, o time venceu na prorrogação, o jogo terminou empatado, o Juventus saiu perdendo, aí empatou na prorrogação, conseguiu fazer dois gols e venceu, aí a equipe, eu acho que também porque a equipe da Roma ficou com a menos, no jogo, fez as três substituições, aí aos 100 minutos de jogo, o jogador aqui, o capitão deles, contundiu, o time ficou com a menos, e aí a Juventus foi lá e fez dois gols no final, para ganhar a Liga Europa, aliás, vou aproveitar para falar uma coisa aqui pessoal, que eu estou cobrando a Liga Europa, eu dei uma olhada na Libertadores, dei uma olhada na, 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 na Liga dos Campeões da, 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 da CONCACAF, né, e não tem nem o Filadélfia, nem o Botafogo, na, na atual, na atual competição, Botafogo entrou nessa, que eu peito da edição atual da Libertadores, que a gente vai cobrir no próximo episódio, porque a Libertadores ainda não acabou, tá no meio ainda, da sua disputa, então a gente não vai pular, para poder, vocês poderem saber direitinho, o que está acontecendo, tá bom? Então, por isso que eu estou explicando aqui para vocês, para vocês ficarem sabendo exatamente, assim como também o Campeonato Brasileiro da temporada, a gente também vai cobrir, isso tudo é coberto no vídeo em detalhes. Aliás, eu falei, né, ficou faltando a Supercopa da, da UEFA, eu tinha falado que ia cobrir primeiro, mas está aqui, estou cobrando, no final, o jogo foi entre Real Madrid e Libra, por parte, foi exportado em Leite, na, na Itália, Gleire Minkiewicz jogou esse jogo, além do Ryan Silva e do Jorge Almeida, os dois também jogaram, e o Real Madrid venceu o Liverpool, então venceu, por enquanto, o Real Madrid conseguiu vencer a Supercopa, e o Mundial de Clube, vamos ver agora se, opa, parei que está despertando aqui no, meu celular despertou, mas vamos seguir então, Guilherme, que o Real Madrid venciou a, 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 o Mundial de Clube, e a Supercopa da Europa, vamos ver depois se conseguiram vencer, o Campeonato, a Liga dos Campeões Atuais, e depois se venceu o Campeonato Espanhol, e o Campeonato Espanhol, eu acho que venceu, que a gente viu, a gente viu, a gente viu vencer o Campeonato Espanhol, mas a Copa do Rei também, a gente vai ver isso, a gente vai ver isso no vídeo em detalhes, se conseguiu cumprir a Tríplice Coroa, aí a equipe do Real Madrid, que na temporada passada, conseguiu a Tríplice Coroa, né, quando, aliás, outra informação, né, que eu esqueço de passar para vocês, o Real Madrid, eu falo no vídeo, falo isso no vídeo em detalhes, o Real Madrid foi campeão da Tríplice Coroa, venceu os três torneios, a Copa do Rei, o Campeonato Espanhol, e a Liga dos Campeões, na última temporada, vamos ver se vocês conseguem, o B da Tríplice Coroa, que isso aí, é algo que nunca aconteceu, na história do futebol, e olha só gente, eu estou aqui na final da Liga dos Campeões, e o bicampeonato da Tríplice Coroa, pode até ter acontecido, ó só, o Real Madrid venceu o Chelsea, por 3x1 na final, Gabriel Ribeiro, lembro que o Gabriel tinha falado para mim, que ele estava meio satisfeito, na carreira dele como jogador, mas está aí ó Gabriel, eles chegaram na final, da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, você e o Guilherme Morim, mas infelizmente não conseguiram segurar, o time contava com o Guilherme Kinevitz, Ryan Silva, que foi o homem da partida, que deu uma assistência, o Jorge Almeida, além do, cadê o Petros, estava no banco de reservas, mas estava também envolvido aqui na equipe, então nós tivemos o Real Madrid conseguindo, o bicampeonato da Liga dos Campeões, o bicampeonato espanhol, vamos dar uma olhada, só para saber se o Real Madrid, por acaso, ganhou a Copa do Rei, sei que a gente não costuma fazer isso, mas eu quero só saber, só ver se o Real Madrid ganhou a Copa do Rei, ganhou, ganhou a Copa do Rei, então, venceu aqui nessa final, venceu o Atlético por 2x0, então, ou seja, o Real Madrid ganhou, duas vezes, a Copa do Rei, duas vezes, por três vezes, o campeonato espanhol, e, por, cadê? vai? E por duas vezes, a Liga dos Campeões, que, campanha, de novo, eu lembro que eu tinha falado, acho que isso aí já tinha uns, acho que já deve ter uns, uns, cinco, acho que, desde essa época aqui, deve ter o que? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vídeos atrás, se você voltar a sete vídeos, eu lembro que eu falei, que o Real Madrid, era a equipe a ser batida, ter esse confronto dos inscritos, porque era um time muito forte, vencia tudo, já contava com o Ryan Silva, Graham Kinevich, tinha outros jogadores, agora que eu não lembro, mas eu lembro, principalmente, desses dois, porque eles estão sempre, desde o início, o Jorge Almeida também já estava na equipe, e os três, estão na equipe já há muito tempo, e o Real Madrid estava ganhando tudo, conquistando tudo, e a gente falou que era a equipe a ser batida, mais uma vez eu falo, o Real Madrid, bicampe, bicampe, tríplice e coroa, é algo realmente que não tem para ninguém, é impressionante isso, Real Madrid, multicampeão europeu, fazendo jus ao título, realmente, de melhor equipe do mundo, na atualidade, aqui no nosso confronto dos inscritos, então, com isso, a gente vai encerrar, a análise, dos campeonatos, agora a gente vai analisar, a gente analisou as, as conquistas coletivas, agora vamos analisar, as principais conquistas individuais, vendo se vocês ganharam alguma coisa aqui, começando sempre pela África, pessoal, e na África, o melhor jogador africano, pelo segundo ano em seguida, é o Moussa Kuaku, jogador do Montferier, e também tem o prêmio de futebolista do ano, foi dado aqui para Stanley Moff, jogador do Arsenal, vamos dar uma olhada assim, no atacante do ano, não, Rafael Ratão, dessa vez não conseguiu entrar, vamos dar uma olhada então, no meio campista do ano, também a gente não contou aí, com o Daniel Araújo, infelizmente, então, dessa vez, não deu para nenhum dos nossos jogadores africanos, aí, ganharem, algum prêmiozinho individual, na África, no prêmio aqui, de melhor jogador da América do Norte, não dá outra pessoa, a não ser Henrique Costa, mais uma vez, três, seis, oito vezes, o melhor jogador, melhor jogador da América do Norte, central, aí eleito, seguidamente, indiscutivelmente, o maior jogador que já passou pela América do Norte, que já, que nasceu, o maior jogador de futebol, nascido na América do Norte, que já existiu, foi, acabou aqui, que é o Henrique Costa mesmo, parabéns aí, por mais uma conquista, do nosso craque Henrique Costa, já que a gente está contando, agora, com o Leandro, agora, fazendo parte da equipe, na América do Sul, apesar dele não, ele não ter estreado aqui, ainda nessa época, a gente vai começar a acompanhar os prêmios aqui, né, de melhor jogador, e de seleção, da América do Sul, esse primeiro prêmio, eu estou só passando por cima, só para falar para vocês, que a gente vai passar a acompanhar agora, que o, que o Leandro, que o Leandro, e também outros jogadores, devem, é, entrar, porque a gente está no meio da temporada, né, pode, pode haver muita transferência ainda, para equipes, de vocês jogadores, voltando para o Brasil, então, pode haver ainda muita gente jogando aqui, nos campeonatos, e aí, acabar pintando aqui, nessa seleção, até mesmo na lista, para melhor jogador do reino de futebol da América, e agora, aqui, a gente acompanha o prêmio, de melhor jogador europeu, o prêmio foi vencido pelo Max Boss, jogador holandês, regirado pelo jogo, que joga no Manchester United, Ryan Silva, não conseguiu ganhar pela quarta vez seguida, Ferran Calvé, que acho que foi, era o atual melhor jogador do mundo, ficou em terceiro lugar, e o Bekas, atacante aí, o capitão do Manchester City, ficou em segundo lugar, deixa eu ver se tem mais algum outro prêmio aqui, não, tem aqui, chuteira de ouro, chuteira de ouro, foi, aí que é o artilheiro, né, da temporada, a gente tem aqui, né, também não tem, infelizmente, nenhum dos nossos jogadores aqui, nesse prêmio, então, vamos avançar, e nós vamos avançar justamente agora, pessoal, para o prêmio mais importante, aqui que a gente vai analisar, é o prêmio aí, o FIFA Gala, o prêmio de melhor jogador do mundo, segundo a FIFA, o melhor jogador ganhou, ali, vocês viram agora o prêmio que ganhou, foi o melhor jogador europeu, pela revista, digamos aqui, é aquele prêmio da revista France Football, sabe, que é dado para o melhor jogador europeu, mas a FIFA premia o melhor jogador do mundo, e antes da gente abrir esse prêmio, a gente vai dar uma olhada naqueles, que eu acredito que possam ganhar, vir a ganhar o prêmio, né, de melhor jogador do mundo, eu acredito que possa vir a ganhar esse prêmio, acho que Gabriel Ribeiro, pelo Chelsea chegar até a final, corre por fora aí, mas é corre por fora, para ganhar esse prêmio, quem mais pode ganhar aqui, que eu acho que pode vencer esse prêmio, acredito que talvez o Henrique Costa, possa ganhar, e pela campanha do Real Madrid, é claro, eu incluo o Ryan Silva, para tentar brigar por mais uma vez, são esses três jogadores dessa vez, apenas que eu incluo, para brigar na lista do prêmio, de melhor jogador do mundo, da FIFA, eu não sei quem foi que ganhou, não abri ainda esse prêmio, justamente, porque eu quero ter o mesmo impacto de vocês, quando eu ver o vencedor, desse prêmio aqui, então vamos lá, o prêmio então, de melhor jogador do mundo, da FIFA, da temporada 2030, 2031, vai para, Max Boss, olha só, o Max Boss, então, venceu esse prêmio, ele venceu também, o prêmio de melhor jogador europeu, ganhou também, o prêmio de melhor jogador do mundo, vamos ver como é, que terminou aqui a eleição, Ryan Silva ficou em segundo, olha só, no prêmio de melhor jogador do mundo, perdeu ali, em tese, teve uma classificação média melhor, jogou mais jogos, só que fez menos gols, e menos assistências, mas eu acho, na minha opinião, que o prêmio foi injusto, sabe por quê? Porque o Ryan Silva ganhou a triplice coroa, com o Real Madrid, e ele conseguiu uma nota melhor, jogou mais jogos, e jogou jogos de Liga dos Campeões, semifinal, final de Liga dos Campeões, foi o melhor jogador da final, eu acho que esse prêmio aí, está meio cabrito, achei, na minha opinião, acho que o Ryan Silva merecia ter ganhado, a sua quarta bola de ouro, mas infelizmente, não foi dessa vez, na seleção do mundo, a gente vai conferir aqui, a gente tem o Guilherme Knewitz, o melhor goleiro do mundo, acho que pela segunda vez, não é? Pela segunda vez, exatamente o melhor goleiro do mundo, Mera Germuma, Grêmio Morinho e Tchael Cardoso, são os melhores defensores, não, só da outra vez, foi o Léo Davi, da outra vez, Tchael Cardoso pintou, Mera Germuma, melhor lateral direito, Grêmio Morinho e Tchael Cardoso, são os melhores zagueiros do mundo, na atualidade, e o Ryan Silva, é o maior atacante do mundo, na atualidade, no ano anterior, foi o Matheus Felipe, que ganhou esse prêmio, também fazem parte da seleção, ver se tem algum nosso aqui no banco, tem o Matheus Felipe, só que dessa vez não ganhou, mas o Léo Davi e o Jorge Almeida, também entraram para a seleção da FIFA, então, muitos inscritos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agora sem dúvida nenhuma, 8 foi a maior quantidade, no último, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente, 8, a gente sempre tinha conseguido, 2 anos seguidos, colocar 6 inscritos, o prêmio de melhor jogador do mundo, nessa temporada, apesar de a gente estar chegando, talvez no fim do ápice, da carreira de vocês, a gente colocou 8 inscritos, na seleção do mundo da FIFA, o que é uma façanha, incrível, parabéns, para todos os jogadores, para todos vocês que estão envolvidos, e também, é óbvio, para todos vocês, que estão aqui no confronto, dos inscritos, então pessoal, é isso, a gente vai encerrando, esse vídeo aqui, geral, é óbvio que depois, acho que na quarta-feira, deve estar saindo o vídeo, em detalhes, para vocês ficarem sabendo, a fundo, da carreira, a mudança da carreira de vocês, o que aconteceu, por que houve a mudança, como é que a equipe foi, na campanha, nos torneios europeus, como é que foi a campanha, do título do Real Madrid, como é que foi a campanha, do título, da Juventus, na Liga dos Campeões, e na Liga Europa, respectivamente, a gente vai ficar sabendo tudo isso, no próximo episódio, episódio em detalhes, então não se esqueça, de ficar acompanhando, e para aqueles, que acompanham esse vídeo, e que tem vontade, de ficar sabendo, pessoal, fiquem de olho, porque a gente já está, logo, logo chegando aqui, acredito que mais umas, mais uns três, ou quatro episódios, a gente vai ter encerrado, essa série, não sei se a gente vai passar, talvez, o máximo, mais uns cinco episódios, e a gente deve passar, a não mais, os jogadores, todos eles terem se aposentado, a gente vai poder cobrir, então, o Confronto dos Inscritos, vamos voltar a falar, vamos voltar a preparar, a segunda temporada, então fiquem de olho, para quem quiser participar, continue acompanhando, porque assim que todo mundo se aposentar, eu encerro o episódio, e aí a gente vai, para o próximo Confronto dos Inscritos, tá certo? Então é isso gente, então, muito obrigado, se você gostou do vídeo, não se esqueça, de clicar no gostei, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, também, para poder participar, ficar de olho aí nos vídeos, né, e seja você novo ou antigo, não importa, pessoal, vamos compartilhar, vamos compartilhar os vídeos, aí, para mais gente ficar sabendo, pessoal, muito obrigado por tudo, aquele super abraço, e até mais, tchau, tchau,